Na aventura de hoje o Homem-Aranha e sua namorada Gwen vão atrás do seu filho na caverna dos zumbis O que eles não esperavam é que esses zumbis seriam muito mais fortes do que eles pensavam E eles vão acabar sendo mordidos E vocês sabem que quando alguém é mordido por um zumbi, essa pessoa vira zumbi também Então vocês vão conferir hoje a família do Homem-Aranha zumbi Agora, bora pra aventura de hoje Ah, 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 maldito carburador Ah, meu amor, a roda do carro A gente não pode ficar aqui nessa rodovia, é muito perigoso Ah, Gwen, não tá adiantando, o carro não tá pegando Deixa eu ver se ele vai funcionar Calma aí, eu acho que eu consegui Oh, legal Aqui, deixa eu ligar Droga, ele não tá funcionando, amor Mas, calma aí, dá uma tacada no capô aí pra ver se não vai funcionar Calma Tá pegando, tá pegando Ah, amor, amor, amor Ah, ah, ah Uou, 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 uou O carro tá voando Ah, o que que tá acontecendo? Ah, 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 meu Deus Não, não, uou Ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ah Você viu que aconteceu e aí Você viu Você viu o que aconteceu? O carro tava voando Tá possuindo esse carro Caraca, que loucura É, galera, eu nunca tinha visto um carro voador Esse aqui é o famoso deluxo, o carro que voa E agora, bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer, mas eu fiquei sabendo que hoje ele e a sua família vão virar zumbis aqui no GTA V Então bora ver isso daí, porque vocês gostaram muito do primeiro vídeo de zumbis que eu trouxe Que foi onde o Bebê-Aranha e o Bebê-Sonic se transformaram em zumbis às 3 da manhã E agora, bora ver esse vídeo Ai tá, amor, entra no carro que agora eu acho que eu sei pilotar ele E a gente pode ir pra um lugar hoje em que eu tô vendo que vai ser uma aventura muito épica Porque o meu sentido-aranha apitou E esse lugar é o Esgoto, você já foi lá? Não, mas o Esgoto, eu tô nojento, tenho certeza que você vai entrar lá A gente vai ter que ir, porque tem um vilão muito poderoso por lá Que é um zumbi, um zumbi super malvado que come cérebros de pessoas do bem Oh, sério? E se ele morder a gente, o que acontece? Eu não faço a menor ideia, esse que é o pior de tudo Eu acho que se ele morder a gente, a gente acaba se transformando em zumbis Então é melhor a gente não ser mordido Com certeza, então não podemos ser mordido por ele Ah, meu Deus, eu tô com medo, meu amor Ah, fica tranquila, Gwen Eu acho que não é nada do que falam por aí Os zumbis devem até ser gente boa Uhul, chegamos! Yeah! Eu tô suada já, eu tô com muito medo Ah, calma, Gwen, eu acho que vai dar tudo certo Pega a lanterna, porque nós vamos ter que entrar nesse esgoto mal-assombrado Uou! Você tá ouvindo esses barulhos de zumbi? Ai, tem vários zumbis ali dentro! Ai, meu Deus, eu tenho muito medo Calma, Gwen, vai dar tudo certo, fica tranquila Pelo menos não são três horas da manhã, ainda tá de dia hoje Caramba, tem umas escrituras aqui Olha, isso aqui é sangue Meu sentido, a aranha tá pitando Vou ficar pertinho de você, qualquer coisa você me salva Tá, tá, tá Na verdade eu acho melhor você ir na frente, Gwen, não acha não? Eu na frente? Por quê? Ah, sei lá, eu gosto de ver o visual Tá, vamos indo então, Gwen Aqui Deixa eu ir na frente Aqui, legal Tá, parece que tá tremendo Olha o barulho de zumbi Olha o barulho de zumbi Toma cuidado, toma cuidado Calma, calma, vai na paz Calma aí Ai, tá, os zumbis não param de fazer barulho Ai, será que eles estão vendo alguém lá? Eu espero que não Eles gostam de comer cérebros A gente não pode deixar eles morderem a gente Senão a gente vai virar zumbis também Ah, não Caramba, tem um feixe de luz aqui Os zumbis odeiam luz Volta, é muito profundo Sim, ele vai até o outro lado da cidade Ah, Gwen, 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 Gwen Olha Os zumbis estão construindo alguma coisa O que é isso? Deixa eu ver Calma aí Parece que... Olha ali, amor O nosso filho tá ali O quê? O nosso filho? O bebê aranha tá ali? Como assim? Olha ele ali Eles aqui pegaram o nosso filho Ai, meu Deus E agora eu vou lá Não, amor Não, não, não Volta, volta, volta Calma, calma, calma Olha, eles estão... Eles estão... Eles cercaram o nosso filho Eu não sei como a gente pode fazer A gente não pode ser percebido Eles estão construindo uma base secreta dos zumbis Olha Ai, meu Deus Será que eles estão usando o bebê disca Pra você vir aqui? Com certeza Senão eu já teria devorado o bebê Eles devem querer me morder Pra ter um zumbi com superpoderes Isso faz todo sentido Ai, tá Então a gente só não pode ser mordido Vamos chegar por perto A fraqueza deles é prata E eu tenho aqui um machado de prata Vem, amor Vem, vem, vem Vamos chegar perto deles Tá vindo? Vem, vem, vem Calma Ah, vou te devorar, bebê Ah, não Por favor, seu zumbi Olha só o que eu fiz pra você Ah, você tem um cérebro E eu quero que seu pai venha aqui Para eu poder transformá-lo em um zumbi Homem-Aranha Ah, você é meu papazinho Que ele vai acabar com você E olha Todo mundo fala que você é bebê Não, não Mas você não vai comer meu cérebro Lógico que eu vou Tá, vamos lá Ah, eles estão aqui Pega ele Pega Vai, vai, vai Toma Toma zumbi, maldito São muitos Amor, eu não tô aguentando Eles vão me morder Não Eu vou te ajudar Eles vão me morder Pega ele Toma Vai, amor Desculpa, amor Deixa eu pegar Pra ir pra você Pra ir pra você Toma, maldito Amor, eles estão me mordendo Não Não Toma Como assim? Não, não, não Falta o normal Falta o normal Por favor Olha só Você quer Ah Ah Vou te morder E agora eu te mordi Gwen! E agora nós somos os zumbis super poderosos! A família do Homem-Aranha! Super zumbi! E agora a gente precisa transformar o nosso filho! Vamos transformar o Bebê-Aranha em zumbi! Bebê-Aranha, vire zumbi! Ah, mas tadinho! Agora toda a família do Aranha está zumbi! Agora toda a cidade precisa virar zumbi também! Você gostou disso, filho? Eu adorei, papadinho! Vamos acabar com esses zumbis fracotes! Toma! Vai construir na casa da sua mãe! Vai amor, amassa esse! Vamos! Vamos transformar todos em zumbis! Galera, que vídeo louco! Eu adorei essa aventura porque foi muito assustadora e tenebrosa! Eu espero que vocês tenham se divertido e curtido, apesar de ter sido bem louco e violento! Vai deixando seu joinha, se inscreve no canal Brick Games e até a próxima brincadeira! Lembrando, tem três por dia, então você não pode perder! Tchau!